O meu nome é Kátia, sou professora de História da Arte e de Literatura e nesse vídeo eu pretendo falar um pouquinho sobre o livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Bom, esse vídeo não é um resumo do livro, esse vídeo é para quem gosta de Clarice Lispector e quem já leu o livro e é uma tentativa de compartilhar com os leitores de Clarice Lispector alguns pensamentos que eu tive a partir dessa leitura do Perto do Coração Selvagem. A gente sabe que esse livro é o primeiro livro da Clarice, é um livro publicado em 1944. A Clarice tinha 22 anos quando publicou esse livro. Ela foi elogiada por diversos críticos da literatura, Francisco de Assis Barbosa, Antônio Cândido, entre outros. E para a obra inaugural da Clarice, a gente percebe nesse texto que ela deixou nítido ao que ela veio fazer na literatura brasileira. Nesse livro, Perto do Coração Selvagem, a gente percebe que muito mais do que o que está sendo narrado, muito mais o tema, ela se preocupa muito mais com a linguagem, com a forma de escrever sobre esse tema. O tema é um tema bobo da literatura, é um triângulo amoroso entre a Joana, entre o Otávio e entre a Lídia. Então, é um tema bobo. O Otávio, então, é o homem dividido entre as duas. Então, a Clarice Lispector constrói esses personagens para nos falar sobre o fluxo psicológico dos personagens. Ela mexe no interior da gente com as palavras que ela usa nesse livro. Ela demonstra uma introspecção na escrita dela, que é uma coisa fantástica. Então, vou tentar me lembrar de alguns trechos para estar falando aqui para vocês. Eu lembro do prefácio, eu li a nona edição desse livro. Eu não tenho o livro, eu li ele na internet. Eu li pela internet. Eu lembro do prefácio que me chamou muita atenção. O prefácio não tem o nome de quem escreveu, mas me chamou a atenção porque ele fala que a inspiração da Clarice vem dela mesmo, vem de dentro dela. Então, a gente que gosta de Clarice Lispector percebe isso em todos os livros dela. É ela falando da situação dela como mulher nesse mundão de meu Deus. e ela fazendo as reflexões interiores dela, com a subjetividade dela. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue transformar uma coisa que é muito íntima em algo universal que atinge a todas as pessoas. Independente de sexo. Então, eu estou tentando me lembrar aqui. Ah, uma outra coisa também que me chamou a atenção nesse prefácio dessa edição que eu li foi que essa questão do co-autor, então, esse jogo entre o autor e o leitor. O leitor participa de perto do coração selvagem como se fosse um co-autor. Ela vai deixando algumas pontas soltas que a gente, durante a leitura, vai amarrando as pontas. E vai se identificando ou com a Joana, ou com a Lídia, ou com o Otávio mesmo. E a gente acaba percebendo que dentro desse triângulo amoroso, que é o tema do livro, Perto do Coração Selvagem, tem muita coisa real dentro dessa ficção. Por exemplo, a questão dos relacionamentos humanos. Tem um trecho que é muito lindo, em que ela fala que existe uma personagem, que é a Joana, que é a personagem principal, vai visitar. É uma vizinha dela, é uma senhora que ela vai tentar alugar um quarto, um apartamento. Então, a Joana, que é a nossa personagem principal, vai visitar essa senhora para alugar essa casa, esse quarto, esse apartamento. É uma casa ou um apartamento? E naquela atitude simples, cotidiana, corriqueira, de uma mulher procurando um apartamento para se mudar ali, para viver com o esposo, a Clarice Lispector vai falar sobre relacionamento humano. E a Clarice Lispector vai falar sobre um tipo de relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. Então, é mais ou menos assim o trecho. Ela conta que existia essa mulher, então, e que ela era feliz com a vida dela, ela era feliz com as coisas dela, ela ficava na janela vendo a vida passar. Ela era feliz interiormente. E que, devido às pressões sociais, daí a gente tem que fazer essa leitura ali sobre o que a Clarice Lispector está tentando nos passar, né? Então, essa mulher que vivia feliz com ela mesma, ali na vidinha dela mesma, sem problema nenhum, vivendo a vida como ela queria, de repente, ela é influenciada pela sociedade. E, de repente, essa mulher começa a mudar de atitude. E ela começa a pensar sobre a felicidade dela. Ela começa a refletir se ela era feliz daquela maneira, sendo ela mesma. E se aquela felicidade existia. Então, essa personagem começa, a Clarice nos descreve que essa personagem começa a frequentar rodas de amigos, ela sai com amigos, aí ela usa uma expressão assim, ela sai para viver a vida. Só que ela sai para viver a vida, e como ela está vivendo aquela vida que não é a vida que ela gosta, porque a vida que ela gosta é a vida que ela quer ficar sozinha, em casa, com as coisas dela, com os pensamentos dela, ela não quer ser socialmente aceita. Mas só que como a sociedade impôs essa questão de que ela só pode ser feliz se andar em bando, se não ela não é feliz, ela sai em busca desse bando, dessa sociedade, dessa gente, para ser feliz. E ela se decepciona. Porque ela percebe que todas aquelas pessoas que vivem em bando e que vivem rindo, elas estão rindo demais. Quando o riso é demais, já não é riso, a felicidade já é histeria. Então, nossa Clarice Lispector nos traz assim uma reflexão sobre a gente ser feliz com a gente mesmo. A gente ser feliz da nossa maneira. E não aceitar as imposições que a sociedade, que o padrão normal nos impõe. Se você é feliz em casa, sozinha, com seus livros, ou vendo as suas séries, ou quieta, tudo bem. Se você é feliz com um monte de gente em volta, com um monte de amigo, sendo a mais popular do Twitter, tudo bem. Desde que você esteja fazendo isso por si próprio. E não porque é uma imposição da sociedade. Hoje a gente tem muito isso. A gente vê pelas redes sociais. As pessoas nas redes sociais, elas são as... Nossa, propaganda de margarina. Assim, todo mundo é feliz. Os casais são extremamente felizes. As famílias, as mães, os pais, com seus filhos. Os filhos felizes, todo mundo feliz. Os adolescentes felizes. Os jovens, as pessoas maduras, as pessoas mais velhas. Tu abre ali as redes sociais. Mas, acaba que tu fica pensando, meu Deus, esse mundo não é o meu. Isso existe mesmo. Será que essas pessoas são tão felizes assim? Isso é uma reflexão que eu estou falando hoje sobre as redes sociais, que está dentro desse livro da Clarice, lá de 1944. Ela já nos provocava pensando... Nos provocava fazendo a gente pensar sobre essa questão de ser feliz consigo mesmo. E não aceitar as imposições da sociedade. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum trecho que eu achei super importante. Tem um trecho em que a Joana, que é a nossa personagem principal, está indo para a escola. Ela é uma criança. E a professora, lá nessas indagações, fala sobre felicidade na aula. Tem um monte de criança ali. A Joana é pequenininha, deve ter uns 8, 10 anos. É a nossa protagonista do Perto do Coração Selvagem. E a professora, então, está falando sobre felicidade. E a Joana, no alto dos seus 8, 10 anos, levanta a mãozinha e pergunta... Professora, mas e depois que a gente é feliz, o que a gente ganha? O que acontece, professora, depois que a gente consegue essa felicidade? Depois que a gente é feliz, a gente ganha o quê? O que acontece? Isso é muito Clarice Lispector. Para quem gosta dela, assim como eu, só poderia vir de uma pessoa como Clarice Lispector uma análise psicológica dessas. Ela colocar isso na boca de uma criança. Questionar a professora, ao alto de sua autoridade, e perguntar o que acontece depois que a gente é feliz. Depois que a gente consegue essa felicidade, acontece o quê? A gente ganha alguma coisa? Será que a gente ganha alguma coisa depois que a gente consegue essa tal felicidade? O que que acontece? E a professora, então, fica braba com Joana e manda a Joana, encerra a aula e manda todo mundo para o recreio. Então, a Clarice trazendo essas questões existenciais, que é característica dela, ela gosta de tratar desses temas, falar sobre essa casca que a gente tem e que muitas vezes a gente não quer pensar sobre isso. A gente não quer... Por que que a gente tem que refletir sobre isso? Por que que ela me colocou um personagem de 8 ou 10 anos perguntando para a professora, que é bem mais velha, sobre o que é felicidade? Ela está perguntando para nós. Ela está perguntando para o leitor. Ela está fazendo o leitor pensar sobre o que é felicidade. E, então, entra essa questão do leitor também ser um co-autor, porque a gente vai refletir sobre isso. A gente vai sair desse livro mexido, diferente. Então, para não alongar muito o vídeo, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum trechinho que eu tenha achado, assim, bem... 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 importante. Lembrei. Tem um trecho em que a Clarice descreve, então, o casamento de Joana com Otávio. Otávio, que era namorado de Lídia, abandona Lídia, que era uma mulher fraca. Casa com Joana, que era uma mulher forte. Depois, traz Joana com Lídia. Então, querias uma mulher mais fraca? Querias uma mulher mais forte? Querias uma mulher que não fala? Querias uma mulher que fala? O que que tu queria, afinal? Reflexão sobre os relacionamentos. Mas tem um trecho do livro em que a Clarice descreve Joana pensando sobre o casamento com Otávio. Então, ela diz, mais ou menos assim, que Joana se transformou em Otávio. E aquilo tá agoniando ela. Então, Joana adquiriu características de Otávio. Aquele casamento fez com que ela, talvez, ficasse amortecida, anestesiada. E logo em seguida, então, a Clarice apresenta essa personagem que eu contei no início desse vídeo, que tá na janela e que busca, então, ser feliz conforme a sociedade quer. Então, a reflexão pra esse trecho que Joana tá pensando sobre o relacionamento dela com o marido, é a seguinte, até que ponto a gente consegue suportar a aparência? Eu vou falar uma coisa, não é spoiler, porque quem gosta de Clarice e quem leu esse livro sabe. Esse livro, esse vídeo, acho que vai atingir os que gostam de Clarice e os que leram Perto do Coração Selvagem. Joana vai terminar sozinha, porque, no fim de tudo, Joana se bastou por si mesma. Aí a gente tem que pensar na história de vida da Clarice pra tentar associar ela à Joana. Pensar nas Joanas que a gente conhece, pensar se a gente é uma Joana também, se a gente quer ser uma Lídia. Então, eu acho que era isso. Eu resolvi fazer esse vídeo, então, pra gente falar um pouquinho desse livro. Uma das obras-primas aí da literatura brasileira. Falar de Clarice Lispector é sempre bom. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se vocês não gostaram do vídeo, podem descurtir o vídeo, não tem problema nenhum. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí que eu respondo. Vou continuar fazendo esse tipo de vídeo, assim, pra gente ir tentando fazer essa trama aí, entre leitores de literatura, de boa literatura brasileira. Por hoje era isso, então, e até a próxima.